Mas que erro de interpretação do árbitro Douglas Marques das Flores no Palmeiras 2, Água Santa 1. No pênalti que ele marcou depois a cabeçada de Wellington Reis. Tem um bate e rebate, a bola vem por cima, o Wellington Reis vai cabecear, está desequilibrado, a bola bate na sua cabeça e no braço do jogador que está próximo ao corpo, sem tempo para tirar esse braço, e ele cai inclusive. A bola nada mudou a interferência, não pode falar que é um braço, um movimento antinatural, porque não foi. Você não pode falar imprudência, porque não existe imprudência, existe intenção na regra. Você não pode falar que foi uma intenção disfarçada, porque foi um lance muito rápido e o jogador não ia tocar propositalmente na bola para amaciar ela, para ela cair no pé do adversário, que é o que aconteceu na jogada. Foi um lance completamente acidental, corriqueiro. E o Douglas Marques das Flores, equivocadamente, marcou pênalti para o Palmeiras. Errou. Imagino o sentimento do torcedor do Água Santa, lutando para não cair, principalmente dos jogadores ali naquele momento. Enfim, coisas do futebol. Até mais. E até mais. Obrigado. Obrigado.